O Leonardo saiu aqui e ele falou Meu pai que desastre, parece que é um furacão Passou aqui Literalmente Olá pessoal, meu nome é Patrícia Esse é o canal Lares e Lugares Eu espero que o áudio desse vídeo fique bem Porque minha câmera não é a melhor Para áudio Hoje eu vou mostrar para vocês Os estragos Nós vamos dar uma olhada aqui no campo de golfe E ver como é que foi Porque tem um lago lá Que ele é mais profundo E tem muita árvore ali Então eu estou curiosa para saber como é que está Hoje é sexta E o furacão passou Sexta Passou de quarta para quinta E ontem nós chegamos a sair A tarde eu e a Bela E fomos dar uma olhada pela cidade E eu vou mostrar para vocês aqui também Vamos indo no campo de golfe Enquanto isso vocês fiquem aqui com as imagens De ontem que eu e a Bela vimos por aí Pela cidade A escola do Léo ligou agora Falando que amanhã eles vão abrir as escolas E vão avaliar para ver se tem algum estrago E daí vão ver O que vão fazer E vão dar orientações para nós amanhã Pelo que eu entendi Nós vamos dar uma voltinha E está frio aqui Olha a outra lá já esperando Aqui é o campo de golfe Olha o estado Olha a árvore lá E olha o lago E está perigoso Está passando ali Porque se eu tocar sem querer Olha aquela ali É, pois é Se eu tocar com o carro sem querer Está perigoso O povo vem devagar Olha só Vai cair em qualquer momento isso aqui Vai Olha aquela Meu Deus Deixa eu ir lá Muito cheio Sei lá Muito cheio Essas árvores não Não são assim dentro da água Olha isso Que loucura Está perigoso De passar aqui embaixo Pois é Melhor não passar embaixo de árvore A placa ali do bairro caiu Agora já tem mais movimentos nas ruas Acho que eles limparam um pouco Porque aqui está limpo É, aqui sim Onde tem mais movimentos São seis e meia Da quinta-feira hoje, né Sim Com certeza tinha coisa no meio da rua Sim, com certeza Ficou com essas árvores todas Essa aqui não fica assim Amarelo, piscante E tem buraco na estrada Que não tinha É? Aham Não, Marte Será que já abriu? Não Acho que não Aqui também está mais cheio, né Sim E chuviscando ainda Ainda é efeito do furacão Olha, reza a lenda que a Waffle House nunca fecha E pior que está aberta mesmo, parece Não sei Tinha luz Não vi ninguém lá dentro Aqui ou não? Na outra Como é que toda a luz está fechada? Tem luz, mas está com as quatro para cima Nossa, que confortável Aquele vídeo era aqui, né Tudo que estava embaixo da água era daqui Olhando para lá Tinha aquele Friday lá E aquele prédio Aparecia bem Então era aqui mesmo Tudo que estava embaixo da água Olha só como já mudou Pois é, né Escoou bem Provavelmente nós nem vamos ver os estragos maiores Porque eles já vão ter tirado, né Quase juntando com o lá Tem 18 Olha só Nossa, aqui caiu bastante, né É, muito Olha só Aqui também Aqui já é estreito Normalmente Agora com mais folha no caminho E o lago também está mais cheio Todos os lagos são mais cheios Está com uma iluminação de fio Está, né Eu acho que a câmera primeiro estava captando também Agora aqui não está captando Está meio amareladinha Parece que foi um imposto de desastre Apocalíptico É Nossa, a água está até aqui Estragou até o negócio ali Não estava vindo Que cor estranha Que tal Sempre depois que o furacão passa Eu achava que as cadeiras estavam flutuando Mas o pio afundou tanto E as cadeiras estavam só no topo Nossa Meu Deus Sempre depois do furacão Tem cores diferentes, né Agora tu que vai Daí vai até a metade Ai, acho que eu vou te esperar Beleza E ontem o Edson Saiu Para o primeiro dia de trabalho dele No meio do furacão E agora eu acabei de receber A notícia Que eu recebi meu primeiro salário Agora No meio do furacão também Mas não tive que sair agora, né Aqui já até melhorou de ontem Já deram uma limpada Mas estão ainda limpando pelo condomínio Eu acho que Hoje e amanhã já fica bem melhor Forçaram o outono aqui, né Caíram todas as folhas Todas as árvores têm galhos embaixo Isso aí Quebrou um galhão Que perigo Ficar embaixo das árvores Criou um lago Onde não existia Aqui Para ver como estava aqui E saiu água Pois é Lá tem uma árvore caída Tem nada Jacaré Para quebrar isso, né Bela Sim Estava indo muito forte Bem na hora que a Bela falou Pobre esquilo Eu nem tinha visto Eu olhei e vi o cadáver aí Será que ele morreu afogado Ou na chuva Talvez aqui tivesse barcoitado Olha lá o lago que eu quero ir Hoje nós podemos caminhar tranquilamente aqui Sem risco de levar uma bolada Porque eu acho que não está funcionando E olha aqui Quebrou no meio Podia ter batido ali no prédio Imagina o cagaço de quem mora aí Barulho Duas grandes Olha só Ela foi plantada aqui Porque ela tem uma tela ali Está vendo? Aí a raiz dela não estava bem profunda Quem é que faz uma coisa dessa? Uma árvore dessas Cuidado Não fica perto do buraco Pode ter animal ali Uma árvore dessas Não ia cair assim Eu acho Realmente Ela foi plantada aqui Pois é Ela não tem raiz profunda O que que estavam esperando Quando fizeram uma coisa dessa? Acharam que era uma boa ideia Plantar num pântano Onde dá furacão E deixar sem A raiz Se desenvolver para baixo? Ele está até em cima Meu Deus Eu vou ter que encontrar um vídeo Que mostra Até onde é esse lago Ai Eu estou vendo Um bicho ali Que bicho é esse? Acho que é uma Meu Deus Não, não era uma tartaruga Era um bicho comprido Mas não sei se era um jacarezinho Para ver até o rastro dele Ali, ó Essa linha Ele entrou ali Que medo desse lugar Que medo Que tenso Para ver a grama ali embaixo Essa arvorezinha ali, ó Ela é longe da borda E olha como é que ela está Eu acho que isso aqui é um sinkhole Para quem não sabe o que é um sinkhole Eu vou deixar ali o link aqui em cima Tem uma mãe com as crianças lá Uma família Isso não é muito comum aqui Porque realmente Tem risco de bolada Eu e a Bela já quase levamos uma Aqui também Aumentou Essa aqui, ó Quebrou Arrancou da raiz Tudo que tem direito E ver esse efeito Assim, de algo que eu conheço Bem aqui Que eu conheço a paisagem Me faz pensar em Nossa Como a natureza é poderosa E é ela quem manda A gente só tem que respeitar Esse lugar aqui Eu fico encantada por ele Mas eu morro de medo Porque tu nunca sabe O que tem ali no meio, sabe? E às vezes está seco Mas olha, também está cheio Tanto pode ter um jacaré Quanto uma fada aí Acho que as rãs começaram a me responder Acho que eu não citei elas Tá? Também pode ter rã E sapo Tá bom E agora que eu falei delas Elas pararam Ok? Elas só queriam ser citadas mesmo Ainda não estou sabendo de mortes Embora já me falaram que teve sim Vou me informar mais das notícias Mas foi triste Foi pior do que o esperado É isso Até mais Tchau, tchau Acho que eles limparam aqui já Estão limpando aí Para quem ficou até aqui Vai ter um spoiler do próximo vídeo Minha contratação pela Disney Cenas pós-crédito tipo Marvel Especiais para quem fica até aqui Agora sim Até mais Tchau, tchau Tchau